Me levou a alguma coisa? Não, não me levou a nada. Só me levou a um sorriso amargo, a uma noite mal dormida, a uma depressão mal curada, mal identificada. Só me levou a isso. Por isso que hoje, ao meu simples erro, eu não sei nem mesmo se... Às vezes eu falo, poxa, falei de uma maneira áspera com essa pessoa, eu vou lá pedir de sujo. E eu peço desculpa, a pessoa falou, nossa, nem era para isso. Mas é interessante você pedir desculpa. O perdão é tão necessário na vida da gente. Às vezes tem mágoas na vida que a gente carrega e acha que nunca vai passar. Às vezes essas mágoas nos feriram há tempos e tempos atrás. E a gente acha que a gente nunca vai perdoar. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez. E aí, na tua agonia, no momento da tua partida, da tua passagem, essa mágoa é a primeira que vem na tua consciência. Por que eu não perdoei? Por que eu deixei de vivenciar cada momento? Então a gente tem que pensar nisso. É esses detalhes da vida que fazem a diferença. A gente nunca sabe o momento que nós vamos para o outro plano. E a gente deixa tudo para amanhã. Amanhã eu vou dizer a um homem que eu amo. Ah, hoje eu não... Pra que dizer isso? E de repente a gente perde as pessoas que a gente ama. Os nossos entes queridos. E aí a gente chora ao lado de um caixão, de um simples corpo inerte, e diz, Por que eu não disse que te amava? Por que eu não fiz isso para você? Não, quando você estiver do outro lado, você vai ver o tanto que eu te amava. Poxa, será que a gente vai ter que chegar do outro lado para saber que alguém nos ama de verdade? Por que a gente não pode ouvir isso hoje, presente? Às vezes, nossa, assim, ainda na minha geração, mas a geração do meu pai, é muito difícil para ele dizer que ama. É uma geração criada diferente. Ele não vai... Eu sei, eu entendo que ele não vai dizer que me ama. Só que ele demonstra. Ele te dá um abraço fraterno, um beijo carinhoso. E eu sei que ali existe amor. Por mais duro que seja, por mais arrangudo, cara fechada, mas ele ama. É a forma dele amar. Ah, mas se o meu pai age dessa forma, eu também vou agir assim com ele. Não! Não é porque ele age assim que eu também tenho que agir assim. Se ele age assim comigo, eu vou agir diferente. Eu vou chegar, vou abraçá-lo, vou acariciá-lo, vou deitar no colo. Ele não vai saber o que fazer, mas vai saber que eu amo. E nós, filhos, que eu estou vendo que tem muitos jovens aqui hoje, não adianta correr. Não adianta dizer que isso eu não faço. pois faça, porque o tempo passa. O tempo passa muito rápido. Às vezes, eu me esqueço assim, eu corri tanto na vida, que eu perdi muitos momentos de segurar a minha filha no colo. E agora, às vezes, ela está tão grande que eu falo assim, deita a cabeça, põe a cabeça no meu colo, porque você está tão grande. e passou. E eu perdi a oportunidade, muitas vezes, de balançar ela no meu colo, porque eu estava correndo na vida. Então, esses jovens, eu e muitos outros que estão aqui, deite no colo dos seus pais, abrace, beije, acaricia. Busque a paz dentro de você. A paz que vocês estão buscando, muitos jovens falam assim, ah, eu vou beber, eu vou fumar, parece que isso me deixa leve. Não. Isso vai te deixar um peso no outro dia. Você não vai conseguir levantar. De tão pesado que você vai estar. A cabeça vai estar explodindo. Então, não precisa disso. Busque a paz dentro da tua família. Busque a paz no teu ambiente. de vida. Isso sim, que é a verdadeira paz. Entre os amigos, é bom. Só que entre os amigos, eu vou procurar ajudá-los a também encontrar a paz. E nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente buscar isso. É só procurarmos vir, analisar cada momento que a gente se levanta de manhã, e você levanta e diz assim, Senhor, obrigada, porque hoje eu vou levantar para mais um dia de trabalho. Obrigada por eu ter o trabalho. Obrigada porque eu consigo ver o sol que brilha. Obrigada porque é com as minhas pernas que eu vou chegar até o meu trabalho. Obrigada, Pai, pelos obstáculos que surgirem lá no meu trabalho, porque com ele eu vou conseguir o meu crescimento intelectual. Obrigada, Pai, porque eu sei que eu vou ter o meu alimento na minha mesa. Obrigada, Pai, porque eu retorno do meu trabalho para a minha casa. Obrigada porque eu tenho um teto que me acolhe da chuva, do vento, do frio. Obrigada, Pai, porque eu tenho uma roupa que veste o meu corpo. Obrigada, Pai, porque eu tenho uma família que me ama da forma que seja, do jeito que for, mas me ama. Obrigada, Pai, por tudo que consigo pegar com as minhas mãos. Obrigada por sentir a terra debaixo dos meus pés. Obrigada por eu ter a sensibilidade de sentir o rosto, seja amargo ou doce. Obrigada, Pai, porque eu tenho condição de olhar no espelho. Obrigada, Pai, porque eu fui mãe, porque eu fui filha, porque eu fui tia, porque eu fui pai, porque eu fui filho. Obrigada, Senhor, porque me destes uma família onde eu pude nascer, porque eu fui respeitada como ser humano. E perdoe-me, Pai, pelas vezes que falhei com o seu filho. É isso. É simplesmente esses os valores que o Pai pede a nós. É muito simples, mas é muito verdadeiro. É só buscar essa paz dentro de cada um de nós. E conseguir agradecer por estarmos aqui hoje reunidos. Isso é importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada.